Você me pergunta, e aí, pra que que serviu isso? Sabe me desculpar, mas acho essa uma pergunta muito infantil. Mesma coisa aqui, meu, de quem adianta eu saber que meter a mão na frente de uma jararaca, eu vou ser picado e vou morrer. Saber que isso aí, que a gente vive hoje, é algo extremamente patético, sem sentido e que não vale investimento, pra mim já é um grande fator de libertação, porque eu paro de investir no que é falso, e parando de investir no que é falso, talvez eu tenha a possibilidade de encontrar alguma coisa que seja real. Porque aquilo foi a única coisa realmente real que foi vivida. O resto foi sempre um esforço, um ajustamento a algo que sempre foi sentido como, meu, tem alguma coisa errada aí. Lembra uma cena no filme Matrix, quando Morpheus fala pro Neil, você não sempre sentiu que tinha alguma coisa errada? Exatamente isso. Então, pra mim, eu considero uma bênção saber que existe a realidade real e que isso que eu tô vivendo hoje não é a realidade real. Saber isso, pra mim, já é um grande fator de libertação, apesar de não estar estabelecido naquele estado de consciência extremamente esclarecedora, extremamente centrante. Então, pra mim, eu acho a maior infelicidade é o ser humano que nunca teve um vislumbre disso, que é completamente ignorante da realidade, daquilo que ele é. Um ser humano que tá totalmente preso na identificação de si mesmo como uma pessoa separada de outras pessoas, vendo um mundo objetivado e correndo atrás de valores condicionados por pessoas que ela nem conhece e que não tem nem a capacidade de questionar se esses valores são reais, se esses valores podem realmente apresentar um estado de felicidade. Conhecer um estado de ser que é felicidade pura, independente de qualquer coisa, ou seja, uma felicidade que não tem causa, cara, isso é a maior bênção do ser humano. É aí que eu acho que aquela frase dos cristãos lá, ai daquele que maldizeram o Espírito Santo. Como que eu vou falar mal desse estado que foi o único estado santo, sano? Pega a palavra santo e tira o T, você vai ver que é sano, santidade. Tira o T, quer dizer sanidade. Como que eu posso não ver aquilo como uma verdade? Então, a maior bênção. Agradeço por ter tido isso. Porque o meu investimento hoje não está mais no irreal. Não está. É claro que nessa saída desse estado de ser, em que você se percebe em todas as coisas e todas as coisas em você, quando a gente retorna, quando recai novamente para essa ilusão de uma identidade separada de outras identidades, que é o condicionamento primeiro do ser humano, esse é o pecado original, a constituição da consciência de si mesmo como uma entidade, como um indivíduo, como um observador e coisas observadas. É óbvio que quando a gente volta para isso, o nível de esclarecimento intelectual faz a gente ver as coisas que antes tinham graça, que era a graça do condicionamento sistêmico, faz você ver isso como uma profunda estupidez. Você passa a rir de todas as coisas que você sentia interesse, se sentia traído, que você sentia até um certo prazer. Então, é óbvio que gera um profundo vazio. Não tem como você não sentir vazio quando você percebe que todas as nossas relações não são dotadas de uma verdadeira e genuína intimidade, que elas ficam sempre na superficialidade e sempre numa conversação que aponta só para o investimento no ilusório. É óbvio que quem teve esse esclarecimento percebe isso. Aquela expressão a quem mais é dado consciência, mais é cobrado. Cobrado o quê? Cobrado por encontrar alguma coisa além desse estado falso e superficial, esse estado de relação protocolar, que não alimenta ninguém, que não deixa ninguém satisfeito. É óbvio. Esse vazio está inerente. E esse vazio não tem mais nada para a gente preencher. Veja que a gente tentou com as coisas materiais e também tentou com todo o material espiritualista aí e percebe que o mesmo material espiritualista é uma forma de consumismo que também não consome esse vazio. Ao contrário. Às vezes você está lendo sobre isso e dá até mais ansiedade, porque você fala, pô, é isso aqui, mas aí, como eu entro nisso? Eu vejo que é a história de toda consciência que toma consciência desse estado de consciência pura, incondicionada, em que todas as células do cérebro se unem e tem uma percepção holística da realidade. Todas essas consciências que retornam a esse estado, dessa mente implantada, dessa mente egoísta, autocentrada, calculista, medrosa, insegura, apegada, cheia de manias, cheias de tendências, quando ele volta para isso, não tem como ficar a não ser na esperança, que é a frase lá dos cristãos. Enquanto vivendo na esperança, aguardamos alguma coisa que venha aí, alguma luz aí. Cada cultura deu um nome para isso. Os cristãos dão o nome de Cristo, outro dá o nome de Nirvana, outro dá o nome de Satori, outro dá o nome de Samadhi, outro dá o nome de Fana, outro dá o nome de Moksha, outro de Libertação, outro de Vinda do Espírito Santo, cada cultura deu o nome para isso. Por isso que eles criaram esse termo salvação, porque o cara se vê preso. Inevitavelmente, o cara que teve uma profunda conscientização da realidade única, que fundamenta tudo, e retorna a esse estado de ilusão, de se ver como uma individualidade, ele se vê preso, limitado. Ele percebe a limitação do próprio intelecto, do próprio esforço de sair dessa prisão socialmente compartilhada. Por isso que os caras criaram o termo salvação. Algo que nos salve dessa ação condicionada e ilusória, que percebe essa rotina entediante. Nós percebemos uma rotina entediante. A maioria nem percebeu isso. Continua o investimento em coisas que ele nunca questionou se aquilo realmente tem o poder de produzir um bem-estar que não é passante. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix pra nós aí, vai? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.